Oi meus amores! Começamos mais um vlog de leitura! Acabei de chegar da minha saída com a Aya e ela trouxe uns esmaltes que eu comprei com ela em dezembro, no comecinho de dezembro e para quem é seguidor dela já viu, né? Meus pais estão em casa, meu pai tá vendo TV, então vocês vão ouvir aí no fundo, mas eu queria tanto tirar da caixinha e ver logo, sabe? Ver esse cartãozinho de Natal. Nossa, eu achei super fofo e eu comprei três esmaltes, tá? São esses daqui. Olha que lindo! As cartas já são uma belezura, tá? A marca é... não sei, mas... Ah, e aqui ó, para quem quiser saber a marca, tá? O primeiro é esse vermelho lindão aí tem o do Grinch, que vai ser, eu acredito que vai ser o próximo que eu vou pintar Olha, ele tem umas estrelinhas lindas e por último É esse daqui, olha! Que esmalte perfeito! Então, eu já fiz minha unha ontem, senão eu ia ter esperado, eu não queria, mas eu vou tirar das caixinhas porque eu sou uma pessoa bem prática. E veio também um... um... um SWOT aqui para poder fazer um negocinho que a AEM mandou E aí, gente, eu estava falando nos stories ontem que eu queria comprar um Kindle para mim que eu tinha vendido meu Kindle E aí, minha mamis tem um Kindle e ela só está lendo o livro físico, ela sempre está pedindo uma indicação Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha conta da Amazon aqui E aí, agora tem o Kindle Tudo para todos E eu não sei que geração é esse Gente, eu acho que esse é o... Onde será que eu consigo ver aonde é esse Kindle? Esse é o Paperwhite 7ª geração Mas está funcionando tranquilamente Então, depois eu vou colar uns adesivos aqui Vou mostrar tudo para vocês E eu vou começar um livro agora Eu vou pensar aqui no que eu vou ler e mostro para vocês já já Tá? Vou ver se eu consigo tirar o ruído do fundo pelo CapCut Me falem se ficou muito ruim Lembrando que estamos nos últimos dias, né? Que vai ter fundos no... no fundo dos vídeos Porque meus pais estão se mudando daqui a um tempo Não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste Gente, é um troço de sensações, né? Mas aí vim uma nova era aí no canal de... Gravando coisas diferentes, né? Que eu vou fazer tudo pela primeira vez E eu aprendi com a amiga minha... com a minha amiga Aya O quanto é legal fazer coisas pela primeira vez, tá? E aí vai ser a primeira compra de... mercado, sozinha Várias coisas, né? Vamos e vamos Olá, pessoal Vim fazer a minha compra do mês Para os meus gatos na Pets Deu um total de R$589,00 Para 7 gatos, tá? Já está no meu porta-mala Quando eu chegar em casa, eu vou tentar mostrar Tem algumas coisas que duram um pouquinho mais do que o mês Tipo as areias, tá? Mas, por exemplo Está chovendo em Goiânia Então eu gasto muito mais areia do que o normal Porque eu sinto que o cheirinho não fica tão bom assim Ela perde mais rápido Então pode ser que essas que eu comprei Não dê o mês todo Mas aí, para quem é meu seguidor aqui Sabe que eu recebo as coisas da Peti Me ajuda para um caralho Eu ainda não recebi a do mês de fevereiro Mas ajuda muito e eu misturo as areias, sabe? Porque, infelizmente, a que eu mais amo Que é a Viva Verde É intangível para o meu salário hoje Manter com ela E eu não uso a areia que eu amo, tá? Desculpa E eu não dou a ração que eu amo, tá? Porque se eu fosse escolher a ração para ele Seria uma das melhores Mas como são 7 gatos Eu compro as de 20 quilos Que eu vou mostrar para vocês Ela não é incrível não, tá, gente? Porque a gente vê lá Ela tem muitos cereais O que não é bom O ideal era a gente olhar E ela já começar com alguma coisa de carne Mas tem muita farinha e tudo mais Mas a gente vai se adaptando, né? Gente, essa aqui é a comprinha dos gatos, tá? Eu achei diferente para poder mostrar Vou começar a fazer cast stuff Então todo mês eu vou separar Mais ou menos esse valor Eu uso a Nero Ela sai R$197,00 na Pets E eu usei o cupom na Almi Então eu consegui um cashback No valor total dessa compra, tá? Eu comprei quatro Aqui tá dois Mas foram quatro sacos da Pipiquete Que é a mais fina de 12 quilos, tá? Essa aqui eu acho que para quem tem um gato Rodor Block Ela já é boa Essa aqui eu acho que saiu R$42,00 cada saco Também Porque estava com essa promoção E a minha preferida Se eu tivesse condição financeira Eu só usaria essa areia Que é a Viva Verde, tá? Mas infelizmente Cada saco desse aqui Custa R$59,00 com promoção Então assim Eu misturo Eu comprei quatro desse aqui também, tá? Eu vou mostrar para vocês Onde eu coloco ali mais ou menos as coisas E eu não posso deixar nada exposto Porque os gatos Eles abrem E até as areias Fazem uma bagunça Para mim compensa mais a Pets Porque eu trabalho muito perto de uma Pets, né? E aí quando você vai lá buscar Você tem mais 10% de desconto E eles também tem um plano lá de anuidade Que se você coloca para todo mês e recebendo Também tem uma porcentagem de desconto Eu acho meio inútil Tipo assim Eu filmar Uma coisa que eu faço todo dia Que é Mexer na areia dos gatos Mas eu já tenho uma delinquente ali Abrindo o saco Que eu queria mostrar para vocês Como que eu faço essa mistura E eu já Deixo pronta, tá? Para facilitar a minha vida Aqui em casa Na parte de fora Não tem nenhum armário Nem nada assim Que eu posso deixar as areias E se eu deixar Já tentei deixar a areia aqui No outro dia tem areia Por aqui tudo Então o que eu fiz? Eu comprei um desse bem grande E eu faço a mistura aqui, tá? E aí eu já deixo um potinho ali Aqui fica as caixinhas Enfim Que não é interessante ver Mas eu já deixo as misturas prontas Tá? Para facilitar durante o mês Isso aqui foi o que sobrou do mês passado Que a gente já que está começando em fevereiro, né? E é isso E é isso 4 de fevereiro Dormindo Como vocês estão? Hoje é meu dia de folga E são, gente 3 horas da tarde Eu estou Chocada Ontem eu fui dormir Era tipo meia-noite Que é muito tarde Para mim, tá? É muito tarde E eu acordei em meio-dia Almocei Fui dormir Acordei agora 3 horas da tarde Eu estou assim, ó Tem anos Que a Jéssica de 15 anos Não tem uma soneca tão boa Quanto essa Então eu acordei até Mais de bom humor, tá? Tô com a minha cabeça doendo? Tô com a minha cabeça doendo Por isso que eu preparo meu cafezinho Mas eu tô com um super bom humor E aí Hoje a gente vai ter uma meta E aí, hoje a gente vai ter uma meta, tá? Vou tentar gravar pra vocês Eu estou lendo A Bruxa do Bosque É o segundo livro, tá? Eu não sei se é uma biologia Eu não sei se é uma biologia Foi deixada no orfanato Foi deixada no orfanato Pela sua mãe Sua tia estava te procurando Nesse tempo todo Vou te levar até ela Então, é uma história que eu lembro muito Aquela história daquele bruxinho, sabe? Famoso Mas esse daqui eu sinto que tá ali nos primeiros livros mesmo Que não é tão dark É mais um infanto juvenil Da criança que sofreu muito E aí ela vai pra esse mundo de bruxas Só que aqui só mulheres podem ser bruxas, tá? Vai pra esse mundo de bruxas Onde as amiguinhas delas todas já estavam com a família sempre Então, estavam estudando bruxaria há muito tempo E ela vai de cacar e cacoragem Vai ter que aprender tudo da primeira vez Nesse livro aqui, a nossa protagonista Ela quer conseguir os selos distintivos, na verdade Da bruxa do bosque Pra poder se tornar uma bruxa total Pra ir atrás da mãe dela No primeiro livro a gente descobre Pra onde a mãe dela foi Mas ela quer fazer mais, tá? E aí então a gente vai seguir a aventura Da Cassandra com as suas amigas Tentando evoluir na bruxaria E tentando salvar a mãe dela É isso que eu posso falar pra vocês Pra mim é um encanto, tá? Eu amo esse tipo de literatura Eu amo livro de bruxas E essa é a nossa escritora, tá? O nome dela é diferente Sky McKenna, tá? E aí eu pretendo terminar esse livro hoje Eu... Eu não lembro se eu falei aqui Pus adesivos no meu Kindle Postei até lá no TikTok Eu achei que ficou lindo Minha mãe me deu ele E aí ontem saiu o vídeo De Lido de Janeiro e Tibiar de Fevereiro, tá? E aí eu me atentei Na hora da edição Que eu mostrei um livro errado É uma duologia, se eu não me engano São livros únicos Mas eu mostrei o livro 1 Que foi o livro que eu já li no Kindle E aí Pra ressaltar a vocês Que viram o vídeo O livro que eu quero ler É uma dança com o Príncipe Périco, tá? Esse aqui eu não li Esse livro tem no Kindle Limited Mas, como eu falei lá no vídeo Eu não me lembro da história do primeiro Eu não me lembro nada Eu paro assim pra pensar Eu lembro que era Feéricos Mas, por exemplo Sumiu na minha camisa Mas eu acho que já tem mais de um ano e meio Que eu li esse livro Tá? Então é só dando esse adendo E eu ainda não sei qual que vai ser O segundo livro que eu vou ler hoje Eu já vou entrar aqui no YouTube Pra colocar um lo-fi E já fazer minha metinha Minha metinha são De 50 em 50 páginas Eu dou uma pausa Como esse livro é muito curtinho Ele tem 255 Rapidinho eu vou terminar ele, tá? Então vamos lá Gente, depois de 40 minutos Eu li minhas 50 páginas Esse livro é muito rápido de ler, tá? Aí, o que eu vou fazer agora? Tirar a roupa da máquina Lavar meu banheiro Que é importante Nossa, eu me lembrei Que eu quero Pintar o meu piso do banheiro Vocês vão ver essa saga Primeiro eu tenho que comprar a tinta, né? Porque, como eu falei nos outros vlogs Se eu for mudar o piso Fora de cogitação 3 mil reais Tinha ficado só pro meu quarto A sala e o quarto dos meus pais Então eu não fiz nem Esse valor nos banheiros Que precisa ser trocado Mas aí eu vou pintar Mas aí hoje eu vou lavar Do jeito que dá E eu acho que no meu próximo sprint Já vou ter acabado Então são 3 e 51 agora Tudo, tudo, tudo Vou colocar uma guisa sonda Enquanto eu vou arrumar essas coisinhas Meu café acabou Mas vamos indo Gente, lembra os planos que eu falei Que eu ia ficar em casa? Minha mãe está aqui Crochetando Para as coisas da casa nova Minha amiga acabou de me ligar Meu pai me chamou Para sair para comer Com o neném dela E com a esposa dela E eu falei Vamos mudar os planos Estou indo Vou ver um arroba que eu vou colocar Mas mesmo assim Hoje eu termino meu livro, tá? Quando eu chegar Falta só 50 páginas Eu Finalizo o livro E aqui temos mimice Ai, tipo Ela me dá beijinho Toda vez que ela me vê E uma princesa Pessoal Uma princesa É Quando eu chegar Hoje eu vou estar na cena Vocês são Já com mais de uma parada Gente, que fez nem Tá vendo a minha Ah, já disse Que ela é Não, né? E foi por causa Que o melhor Que é uma põe Oi, gente Mesmo dia ainda São 10 e 12 E eu terminei Mais cedo, tá? A Bruxa do Bosque Dei 4 estrelas e meia Tudo aquilo que eu falei Para vocês É um livro Muito rapidinho Para ler E é um infanto juvenil Que eu gosto Que me deixa entrentida Que tem coisas Para a gente aprender No meio De tudo o que está acontecendo aqui Por mais que seja Um mundo fantástico Eu adoro Livros Com feitiçaria E coisas assim, né? E aí Eu li a minha meta De 50 páginas Tá? De Morro dos Ventos Uivantes Eu tinha até Separado Marcadores Mas bem no começo Eu fiquei com medo De não gostar Do livro E marcar E depois Ser difícil De vender Ou Alguma coisa assim Então eu decidi Que eu não Vou marcar Esse livro, tá? Essa edição Da Dark Side É super diferente Na primeira página Tem o que a Márcia Acha desse livro Tá? Tipo É como se fosse Um resumo Eu não quis ler Então eu pulei Essa parte E aí Tem sobre A nota de tradução Porque a Dark Side Tentou deixar o mais Próximo ao original Então tem algumas partes Aqui que Eles Ai, tem um bichinho No meu livro Ai É que eles Estão falando Que tipo Meu Deus do céu É um pouco difícil De entender Sabe? Então Eu resolvi Ler pelo menos 50 páginas por dia Um dia que eu lê menos Tudo bem Mas aqui Você não manda em mim Você tá tão interessado nele Que é melhor ficar De boca fechado Ai Ouve Ouve Ela tá rogando praga Que seria Oxi, oxi Ou talvez Olhe, olhe Não sei, né? Ela tá jogando praga Pratum Pratum Ela roubou A lanterna Bem diferente É Esse aqui Enfim É o Cara que trabalha Por senhor Hatchcliffe E Vamos ver O que eu vou achar Desse livro Eu ainda não sei Muito bem Tô com medo De não gostar Mas pode ser No momento, né? Que eu Gosto de ler Coisas mais fáceis Aí eu tô pensando Eu acho que eu ainda Não vou dormir Talvez eu Vou ler alguma coisa Ou assistir algum vídeo No YouTube Que eu não tive tempo Ainda hoje Eu saí, gente Mas eu cheguei Super rápido Foi uma hora e meia Mais ou menos Do livro ao quadrado Postou Acho que é livro ao quadrado Pode ser que seja outro nome Eu tô confundindo O nome das pessoas É Ana Caroline Ela postou Um vídeo Então Vou assistir o vídeo dela Tem 15 minutinhos Depois Vou Organizar pra dormir Seis de fevereiro Seis de fevereiro Bonjour Como estamos? Eu acordei bem cedo Hoje Quase seis da manhã, tá? Já tô aqui Com meu cabelo hidratando Quero organizar Algumas coisas Antes de trabalhar E já aproveitei Pra ler Minhas cinquenta páginas De Morro dos Ventos Duivantes Tô na página Cento e cinquenta E eu tô gostando Sabe? Eu acho que eu já fui Imaginando Já como que seria A leitura Muita gente fala Que esse livro É um amor Ou ódio E que nossos Protagonistas Todos são meio Anti-heróis E é isso que eu sinto Também Que eles são Bem duvidosos E esquisitos E que no mundo real Jamais, né? A gente iria conviver Com pessoas estranhas Daquele jeito Mas eu tô gostando Por mais que pra mim Seja um livro Mais parado, tá? Todo mundo acha Que conhece a história De Morro dos Ventos Duivantes Eu tô lendo nessa edição Da Darkside Pena que ela é Nessa edição Soft Touch Tá vendo que fica Os dedos do lado, ó? Mas é uma edição Bem, bem bonita E bem diferente Hoje eu também tenho Um curso de Creators Se você me segue Nas minhas redes sociais Além de eu postar Meus conteúdos Que normalmente Já é o que eu posto Eu tô tendo que postar Pelo menos uma vez Na semana Sobre produtos Da loja E coisas que eu faço No trabalho E toda terça-feira Eu tô fazendo um curso Sobre Creators Então, muito chique E aí tem um desafio De ontem foi Pra mostrar os produtos Da linha Hyper Real Então já tá lá No meu Instagram E no meu TikTok Tá eu fazendo Skincare Comigo E que Eu É o que eu faço Quase todo dia, tá? Porque tem muitas vezes Na semana que eu Tiro a maquiagem Lá na loja mesmo Só acrescentei A espuma de limpeza Que é um produto novo Que a gente não tinha lá Mas que Se eu fosse usar Eu usaria em casa mesmo Porque é mais difícil Pra tirar, né? Tem que estar ali Com Com água corrente Lá na loja A gente não tem isso Mas eu tô amando Essa experiência diferente E é isso, tá? Gente, eu vou organizar Algumas coisinhas Eu acredito que finalizar Em um livro Eu vou finalizar Até amanhã Que é o dia que esse vlog Vai ser postado Mas Vou mostrar pra vocês Um pouquinho Da minha rotina Da manhã De organização Vou colocar o meu robô Aspirador Aqui na sala E tem muita gente Que me pergunta Sobre ele, né? O meu robô aspirador É o mais simples De todos, tá, gente? E um dos mais baratos É Só que ele volta Pra base Se você tem uma casa Nivelada Que não é o caso da minha É Eu gosto muito dele Porque você deixa lá A base na tomada E ele aspira E depois volta pra lá Pra carregar Como a minha casa Não é nivelada Eu não uso esse sistema E se eu não me engano Ele é da Mondial É Mas aí Se eu lembrar Eu vou deixar o print aqui Agora Do meu aspirador robô E o link aqui embaixo Pra mim Ele é muito bom O aspirador robô, gente Ele só tem que ter Uma manutenção, tá? Como qualquer, por exemplo Vassoura Quando você vai varrendo Varrendo Você não tem que tirar o cabelo Das cerdas É a mesma coisa Que um aspirador robô Toda vez que ele aspira Você tem que tirar A partezinha onde Que fica a sujeira E limpar E de 15 em 15 dias Ou de 30 dias Eu desmonto As partes Que são as partes certas Pra poder tirar O excesso de cabelo Fio dental Sujeira que fica lá E aí depois Carrega Ele já tá pronto Pra usar de novo, tá? Agora eu vou colocar Aqui na minha sala E eu gosto de fazer o quê? Ó Essa é a minha sala Esse móvel Ele tá com o pé quebrado Então futuramente Vai ser o móvel Que eu quero Comprar um novo E quando os meus pais Se mudarem Eu não vou ter mais Essa televisão E a gente vai ficar Sem televisão Por aqui por um tempo Tá? Aí eu tiro O que dá pra tirar Que são Esses Coisas dos gatos Ali é tudo coisa Da Petico Que a gente guarda E eles mesmos Puxam Pra poder Brincar E essa parte Aqui é de livros Que eu não sei O que eu vou fazer Tinha o dobro Tá, gente? E eu dei mais de 30 livros Pra minha mãe Fazer um Como se fosse um bazar Lá no Cimei dela Pra arrecadar dinheiro E aí eu tiro Tudo isso aqui E deixo ele Limpar E depois eu Limpo ele Olha que branquinha Pessoal E aqui vocês podem ver O piso que eu falei Tá? Ali é um piso novo Novo Que deve ter uns 15 anos Sei lá Um pouco menos De uma parte Que a gente fez A casa depois E esse é o mesmo piso Do meu quarto Que tem 25 anos Tem partes Que não tem Mas isso a gente Vai lidar com isso Aos poucos Agora me diga aí Meu amigo Minha amiga Dona de casa O que Na limpeza Você mais odeia Eu tenho algumas coisas O primeiro Eu acho Que o top 1 É colocar roupa No varal Tá? Odeio E o segundo É lavar louça Lavar e guardar Né? É Eu comprei pra minha mãe Há mais de um ano Uma lavar louça Está ali guardada Que ela está esperando Se mudar pra casa nova E É uma coisa Que futuramente Quando sobrar dinheiro E eu Arrumar tudo isso Que a gente vai conversar Durante os vlogs Que eu estou mostrando Pra vocês Aos poucos É uma coisa Que eu quero muito Comprar Eu usei a lava louça No meu intercâmbio Pros Estados Unidos E eu falo pra você Que é uma mão na roda Você consegue deixar A louça do dia todo Lavando de madrugada Enquanto você acorda Ela já está pronta Só pra guardar Tá? E tem um mito muito grande De que lava a louça Não lava a louça Direito Tá? Que você tem que Pré-lavar ela Antes E assim A não ser que seja Uma coisa que está Grudada há 60 anos Só uma passadinha de água Ali É bem tranquilo Tá? Queria muito também Passar um pano Antes de trabalhar Mas talvez não Dei eu faço isso Amanhã na minha folga Porque normalmente As minhas folgas É pra arrumar a casa Não pra arrumar a casa Eu tenho que tirar a folga Do serviço Porque eu trabalho Na escala Seis por um Mas eu aproveito Pra descansar E arrumar a casa Porque né Necessito Eu sou uma pessoa Virginiana Ai gente E aí Acho que a próxima coisa Que eu vou fazer É já secar meu cabelo Porque aí Eu só Esquento o almoço E aí Eu vou trabalhar Né Brasília E aí Vou trabalhar E esse horário Da manhã Os gatos Estão todos dormindo Porque normalmente Eles são mais ativos Durante A noite Né É E aí Bora lá Então gente É isso Vlog de hoje Li um livro Completo E cheguei Na página 150 De Morro Dos Ventos Vivantes Tô indo trabalhar Já são 11h30 Eu queria agradecer Por você estar aqui Comigo até o final Desse vlog Comente aqui embaixo Se tem alguma coisa No meu dia a dia Que você queira ver Um beijo E até mais Tchau